Muito obrigada e obrigada por estarem a participar. Vai ser assim, o que a gente estiver e possivelmente quando a Mariana vier para aqui, vou continuar a cantar como hoje. Está bem, está bem? Bem? Isto foi um tema mais ligeiro, mas tinha que ser, não é? Tinha que ser uma canção de um lado. Desculpem lá. É, 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 é. E agora vamos lá, é de animadinha. É, 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 é. É, 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 é. As tens a firma que a parla e a vertical, de qualquer lugar, oscila sem se deter e deixa de ser, o arco bem vinculado. E as palmas, vai lá. Eu já curto escondo firme, a luta, a solta a bailar, ao bem mais rápido, a correi do sol, o desenho bem torto, trouxe a loucura do seu carinho. Ainda voando o valor do sol E assim eu até vou vir Alguém que todo o outro Seja de quem me for Não vou conversar o peito e medir E isso faz uma bancair Mas nunca ninguém faz como de mim Caiva-se, toma-te como água Eu penso a paga, eu quero que sou assim Mas você não aceita em razão Em granidão, falar-me ao vivo E aprovar o que eu digo Todos os meus amigos Agora eu sou o copinho Vá lá! Apenha lá aí tomo as gargantas E agora venho para cantar Vá lá! 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 Bem, o senhor quer-lhes mostrar o repertório todo, não? Agora é este. Agora é o marxinha. Vá lá. Diz-lua já tem sol para chegar à lua, na chama de barato da terra, e a primeira elétrica da rua, e a segunda elétrica da terra, Se fazes furos de velas de velas de velas de velas de velas de velas, e aos teus dores, tem seis lenhas de maní, e nesta ásia é jamais escondida. Cheira a islas com randes que aqui me guardam, e de aquelho não há de outra nada. Diz-lua já tem sol para chegar à lua, e uma rosa a ferida da pata, É a droa, e as paradas, é a droa, e a galinha, que saia mais passar. É o pai, Portugal, Lisboa, Lisboa, até cheio, não pode ir mais. Lisboa, as caras do Brasil, Lisboa, as caras, a galinha, que saia mais passar. E os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, o cabelo não é uma bordada. E os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, o cabelo não é uma bordada. E os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, o cabelo não é uma bordada. E os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, e os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, o cabelo não é uma bordada. E os rapazes perdem o juízo, quando já tem uma sapatita, o cabelo não é uma bordada. Obrigada. Obrigada.